E porque a Alice Vieira faz anos hoje e merece sempre e sempre ser celebrada, porque não há período nenhum da nossa vida que não tenhamos tido contacto com Alice Vieira, seja porque meio for, vou estragar um poema retirado de um dos fantásticos livros de poesia da autora, Os Armários da Noite. Os quartos de hotel são a minha pátria. Já dormi num com seis telefones, cinco portas e um fax, que debitava estranhas mensagens às quatro da manhã, e noutro com as paredes forradas de retratos do treinador de futebol da equipa local que nele morara há muito. Às vezes roubo as bíblias e deixo romances e mensagens nas gavetas, e já houve quem me respondesse e comigo iniciasse, como diria o Bogart, uma bela amizade. Dormi em quartos sem chave na porta, e partilhei muitos com velhos colegas de trabalho que ficavam no chão, e depois acordavam com muitas dores nas costas, mas nunca se queixavam, e atravessavam comigo ruas de poeira e candeeiros quebrados, acreditando sempre que havíamos de encontrar a saída do labirinto. Mas pelo meio de todos procuro, ainda hoje, o único onde esperei por ti um dia e não chegaste, porque é preciso que se diga, tu nem sonhavas que eu te esperava, e repetia o teu nome de cada vez que as portas se abriam de madrugada, e o frio gelava os lençóis que não havia. Às vezes, quando volto a entrar nos quartos onde fui feliz, ou outra coisa qualquer a que nem sei que não me dares, é como se encontrasse ao dobrar das esquinas velhos amigos que perguntam por ti, como se ainda estivesses ao meu lado procurando, como sempre, em todos os bolsos, a chave que nunca aparecia. Parabéns, Alice Vieira, e obrigado.